Vamos falar hoje, vamos esclarecer assuntos, vamos conversar um pouquinho, vamos falar de autoestima e coisas boas, vamos ajudar pessoas que precisam? Então vamos lá, gente! Oi, oi, oi! Amores de Cris, lindezas de Jesus Cristo, pessoas abençoadas, gente linda desse canal, tudo bem com vocês? Já de antemão, já vou pedir pra você fazer o quê? Opa, o computador aqui, tô baixando o vídeo pra vocês, mas já vou pedir, gente, se inscreve aqui no canal se você tá passando por aqui, se interessou pelo assunto, conhece alguém que precisa, né, ouvir sobre o assunto e outras coisas também, porque eu não falo só disso aqui no canal, eu tenho receita, eu tenho sobrancelha, eu tenho cílios, eu tenho muitas coisas. Então se inscreve aqui, ativa o sininho, tá bom? Se você também não é inscrito lá no meu Instagram, passa lá, gente, se inscreve, é o arroba Cris Alves Academy, igual aqui o canal, tá? Lá eu tenho vídeos diários e eu espero você lá. Me abençoa lá também, tá? Gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é muito delicado. Agora que eu entrei nesse ramo também, eu já trabalho com micropigmentação há quase quatro anos, e eu entrei nesse ramo, né, nesse nicho de reconstrução de areola mamária, eu vi o quanto que as mulheres necessitam entender um pouquinho sobre o assunto, saber um pouquinho, né, que é possível você reconstruir não só a mama, mas também a areola, que você pode ter a sua autoestima de volta. E eu queria muito conversar com vocês. Quando eu me aperfeiçoei nessa técnica, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso alcançar pessoas que estão passando por isso. Eu creio que foi algo que Deus trouxe pra minha vida, pra que eu pudesse ajudar outras vidas, tá bom? Só pra vocês entenderem um pouquinho, quando a mulher tem um câncer de mama, às vezes ela precisa fazer a retirada de todo o tecido mamário. E muitas das vezes, quando ela faz essa retirada, os médicos, né, não conseguem preservar a areola, tá? É areola, não é a auréola. Tem gente que fala auréola. A auréola é do anjo. Não consegue, então esses médicos, eles não conseguem preservar a areola mamária. Preservam, mas fica simétrica, não fica do mesmo tamanho, do mesmo formato. Então a gente tem como dar qualidade, né, devolver autoestima pra essas mulheres. Tem algumas fotos aí desse processo de mastectomia sem, né, a reconstrução da mama. Ou seja, onde a mulher fica lisa, com um seio, com outro sem. Tem gente que às vezes passa pelo processo nas duas mamas. Tem a foto aqui também, pós-reconstrução da mama. Então você vê que fica liso, não tem areola mamária, né? Imagina pra essa mulher passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento, né, de tirar a mama, de fazer essa cirurgia, né, de perder. Porque a mama feminina, né, o seio feminino, ele já vem sendo objeto de desejo. Muitos pintores já pintavam os seios femininos. Então assim, a feminilidade da mulher, ela se aflora muito, né, nas mamas. Então assim, às vezes a mulher que tem uma mama pequena não se sente bem, recorre ao silicone. Ou tem a mama grande, né? Ela quer diminuir um pouquinho pra se sentir bem. A mulher, ela tem muito isso com a mama, né, com a mamentar, enfim. Tem toda uma história por trás, tem toda uma cultura. Então quando a mulher passa por esse processo, é um sofrimento muito grande. Porque além de mexer com a saúde, com várias coisas, com o psicológico dessa mulher, mexe muito com a autoestima. Ela vai perder cabelo, ela vai perder cílio, ela vai perder sobrancelha. Ela vai passar por todo sofrimento, né, por todo o processo, que é o tratamento de um câncer, né, seja em qualquer parte do corpo. Mas na mama, o resultado final, muitas vezes, é ela ficar com aquela mama sem formato, com aquela mama sem areola. E isso pra uma mulher é muito complicado. Então através da micropigmentação, a gente utiliza tintas próprias pra esse procedimento, onde a gente alcança um nível de cor muito parecido com o original, tá? A gente faz todo o estudo da mama que foi preservada, da areola. Quando tem, quando não, a gente começa do zero e a gente traça um novo formato. Muitas vezes, essas mulheres, elas ficam com a areola deformada. Então a gente consegue dar um contorno melhor, uma coloração melhor. Às vezes a areola perde a coloração quando ela é preservada ou fica com a cicatriz muito feia. Então a gente consegue amenizar isso também. Então a tinta é especial pra que a gente alcance esse nível, tá bom? A gente trabalha com todo um processo de simetria, de medição, pra que fiquem simétricos os seios. A mulher, ela não sente dor. Então tem gente que me pergunta assim, ah, ela vai sentir dor? Não vai sentir dor, até porque esse seio, ele perde um pouco a sensibilidade. Então não tem dor, tá? O que tem é só alegria. O pós-procedimento é super tranquilo, gente, super tranquilo. Então, se você conhece alguém que, sabe, passou por esse processo de mastectomia, peça pra pessoa ver esse vídeo, entrar em contato comigo, se ela for de São Paulo. Eu atendo na região de Barueri, em Alphaville, tá bom? E eu gostaria muito de ajudar vidas, ajudar pessoas. Então depois desse vídeo, eu vou lançar também um vídeo aqui, porque eu vou fazer um sorteio no meu Instagram, por isso que eu pedi pra você se inscrever lá. Eu vou fazer um sorteio bem legal pra quem passou por esse processo, pelo SUS, tá bom? De mastectomia, ou pra quem me acompanha, e não passou necessariamente pelo processo, mas eu quero muito presentear vocês. Mas eu gostaria muito que vocês marcassem ONGs, instituições, pessoas que passaram por isso. Às vezes a pessoa nem é de São Paulo, mas ela consegue vir até São Paulo, fazer esse procedimento comigo, tá bom? Então eu gostaria que vocês divulgassem esse trabalho da Cris, porque com certeza a gente vai ajudar, de repente, uma pessoa que nem sabe dessa possibilidade. E eu fico muito grata, muito feliz por Deus ter me dado esse dom, de poder trazer um novo sorriso. Eu já trago isso pra mulheres que não têm sobrancelha, não têm a sobrancelha definida, têm a sobrancelha falhada, né? E hoje eu fico muito feliz já, eu já me emocionei muito com várias clientes, e agora eu me emociono com essa parte da reconstrução de areola. E eu quero trazer pra vocês, às vezes as mulheres elas não gostam de ser filmada, super entendido, né? Até pra sobrancelha às vezes é difícil a gente gravar, a gente filmar, mas eu quero sim trazer mais esse trabalho pra vocês, porque é algo que modifica vidas, que devolve a alegria, o sorriso, a autoestima, tá bom? Então, por isso, eu gostaria que vocês, assim, marcassem as pessoas, enviassem pra quem passou por isso, não só de mastectomia, mas quem tá passando por esse tratamento de câncer, que perdeu a sobrancelha, que gostaria de ter de novo o seu olhar restaurado, tá bom? Eu vou fazer alguns sorteios no meu Instagram, arroba Cris Alves Academy, Então, se inscrevam lá, não só pra quem passou pelo processo de mastectomia, mas quem passou por um processo de câncer e perdeu aí as sobrancelhas, os cílios, enfim, se inscrevam lá que vai vir muita novidade aqui, mas também, principalmente, através do Instagram, porque lá eu consigo fazer sorteios, lá eu consigo ter um relacionamento mais íntimo com vocês lá, tá bom? Então, eu aguardo vocês, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo amor, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou dar um carinho especial aqui pra responder vocês, tá? Vamos orar, vamos fazer o bem, vamos devolver alegria pra essas mulheres, e, assim, o que eu puder fazer, esme aqui, Senhor. Beijo no coração de vocês, não esqueçam de comentar, dar o joinha aí nesse vídeo, comentar, se inscrever, ativar o sininho, e marcar amigas, mandar pra amigos, amigas que vocês conhecem, que estão passando por esse problema, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui falando com vocês, até o próximo vídeo, vejo vocês aonde? Lá no Instagram, quero todo mundo lá, tá? Eu tenho um sonho lá de bater pelo menos 50 mil seguidores, já pensou que legal? 50 mil a mais, assim, de vocês lá, eu vou ficar super feliz, tá? Então, entra lá. Beijo, até o próximo vídeo. Amo você. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Beijo! Até o próximo vídeo. Amo vocês!